A saudade bateu no coração Naveguei na corrente da recordação Uma louca vontade de recomeçar Remendar nossa coxa de algodão E adquecer nosso amor pra me curar O frio da solidão Saudade A saudade bateu no coração Naveguei na corrente da recordação Uma louca vontade de recomeçar Remendar nossa coxa de algodão E adquecer nosso amor pra me curar O frio da solidão Só agora infelizmente analisei Sua importância no meu mundo Quanta falta você faz em meu viver Porque o meio haverá de ter De não sofrer Um jeito de não ficar Sempre a chorar Se o fim justifica o medo Você pode perdoar a saudade A saudade bateu no coração A saudade bateu no coração A pequena corrente da recordação Uma louca vontade de recomeçar Remendar nossa coxa de algodão 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 Aleluia Que a saudade bateu no coração Na tristeza Que a saudade bateu no coração Jurando nossa coxa de algodão Se o fim justifica o erro Você pode perdoar a saudade A saudade bateu no coração